Música Vamos aí com os gols do Corinthians Paranaense antes, o Timãozinho que mandou 4 a 1 para cima do Rio Branco, hoje à tarde no Ecoestadio, foi legal o jogo, Ribas? Foi bom, muito bom o jogo, como eu falei, até surpreendente pela qualidade técnica do time do Corinthians Paranaense, também vem de pré-temporada, muito bom, e um detalhe que o telespectador pode verificar aí nas imagens, o estado do gramado do Corinthians Paranaense é alguma coisa assim, digna de registro. Aí o Gustavo, né, 1 a 0 para o Corinthians Paranaense, zagueirão, primeiro tempo. E um detalhe, as principais jogadas do Corinthians Paranaense foram criadas do... Opa! Um frangasso. Glú, 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 hein? Gustavo também, né, o Gustavo do Rio Branco empatando o jogo. Não, esse aí foi o Matheus. Ah, Matheus? Matheus, número 7. É que o número 7 na camisa do Rio Branco parecia um contra-interrogação. Sério? É o Matheus, número 7, que fez o gol. O Brasil deu o Gustavo, todos os sites. Foi o Matheus, número 7, que fez o gol. Aí estava equilibrado o jogo, o Guilherme. Aí é o tal do Andrezinho? Andrezinho. Esse jogador é muito rápido, né? Muito bom o jogador. No ano passado ele já fez um salseiro aí. É, ele é rápido e é um meio de articulação, muito habilidoso. Muito habilidoso, bom jogador. Aí o Corinthians já estava mandando no jogo. Quando fez o segundo gol, começou a mandar no jogo. E acho que o Lio Ivaristo mexeu mal no time do Rio Branco. Aí é o Vitor Júnior, né? E golaça, hein? O Vitor Júnior. Nossa. Maior surpresa esse jogador, viu? Esse veio do Nunoeste de Paulo. Tem 25 anos, muito bom jogador. Muito bom jogador. E aí o lance do pênalti, Rivas, ó. Rá! Hã? É, eu não ouvi. Foi nada, cara. Não foi nada. Nada, definitivamente nada. O pessoal do Rio Branco reclamou pra caramba. Com razão. Ah, não foi nada. É, não foi nada. Edivaldo Elias da Silva, o árbitro? É, já começamos o campeonato já daquele jeito, né? E aí o Bruno Batata, agora com o cabelo. É. Agora, hein, Crispim, é legal a gente ver esse time aqui da nossa capital e tudo, né? Só que o que traz uma tristeza, cara, é você ter que falar Corinthians Paranaense, cara. Isso não é realmente... Pô, isso é uma coisa, assim, que tomara que logo encerre essa parceria, esse contrato aí, que o Joel Malusceli tenha uma luz, assim, sabe? E volte às suas raízes, sabe? A gente gostava tanto quando era o Malutron, né? É, das famílias que são da nossa cidade, da nossa região, né? A gente não precisa importar nada, cara. Pô, Corinthians Paranaense, de onde que já se viu? Isso é uma aberração, cara. Um detalhe interessante que eu achei legal também é a presença da torcida do Rio Branco, viu? Veio muita gente, não digo muita gente, mas 150, 200 torcedores do Rio Branco vieram com o Batuque, com o Charanga e tal. Os Parnanguaras. Com várias faixas, várias faixas, bandeiras do Rio Branco. A torcida do Rio Branco veio em bom número pra ver esse jogo. Os Parnanguaras gostam muito de futebol, né? É, e o time do Corinthians Paranaense tem jogador aí que vai, nesse ano mesmo, ainda vai aparecer em time grande, viu? É. Esse Andrezinho já... Muito bom jogador. Muito bom jogador. E esse Vitor Júnior, número 10, foi uma grande surpresa. Fez um primeiro tempo espetacular. E no segundo tempo ele cansou um pouco, mas ainda fez aquele gol onde ele deu o chapéu no zagueiro ali. olá. E aí Legenda Adriana Zanotto